Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Fala, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br, e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Veja só, uma das formas mais sofisticadas, mais eficazes para você aprender qualquer coisa, é colocando a mão na massa, fazendo a coisa do jeito que ela tem que ser feita. Então, no meu caso, olha só que complicado, no meu caso, eu fiz filosofia. A minha primeira faculdade era a faculdade de filosofia. Então, o que eu podia fazer? Eu podia dar aula. A única coisa que eu podia fazer era dar aula ou então me tornar escritor. Mas como que um garoto acabando a faculdade já vai se tornar um escritor? Mas eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de, no terceiro ano, me convidarem para dar aulas de filosofia para um grupo de diretores de escola e de professores. Então, eu estava no meu terceiro ano e me convidaram para dar aula de antropologia filosófica. Isso me ajudou muito, isso me ajudou muito porque eu fiquei muito bom naquela disciplina. Então, eu coloquei a mão na massa. E o mais desafiador para mim é que eu não tive que dar aulas para alunos do primeiro e do segundo ano de filosofia, de quem eu poderia ser monitores. Não. Eu, que estava acabando de me formar, estava no terceiro ano de filosofia ainda, e era o último ano, eu fui dar aulas para pessoas que já eram formadas, para professores, orientadores e diretores de um outro colégio. Então, era um desafio que estava quase que além da minha autoridade na época. E foi muito bom, foi uma experiência riquíssima. Então, isso tem um nome, de alguma forma isso tem um nome. Chama-se estágio. A forma que você tem de colocar a mão na massa é fazendo estágios. Se você estiver no ensino médio, fica um pouco mais complicado de você fazer estágios. Mas há situações de jovens que podem fazer estágio no ensino médio. Mas o estágio, ele é sobretudo uma exigência do ensino superior. Se você está na faculdade e você fizer estágios que antecipem a mão na massa, que antecipem o trabalho prático, você vai passar na frente de muita gente. Quando eu fui fazer minha faculdade de Direito, eu tive colegas que já estavam trabalhando em escritórios de advocacia já no primeiro ano. Eu tive colegas que já eram servidores públicos e trabalhavam em varas da Justiça Federal, varas da Justiça Estadual, que trabalhavam, por exemplo, como assistente de promotoria, porque eram cargos que exigiam apenas o segundo grau. Então, a pessoa primeiro passou num concurso público que exigia o segundo grau, depois foi fazer o Direito. Então, ela já trabalhava com aquilo, já estava com a mão na massa. Então, isso ajudava muito o processo de aprendizagem. E caso você esteja na faculdade e não esteja trabalhando na área, faça estágios. Há estágios que são remunerados, há estágios que não são remunerados. Mas enquanto você está aprendendo, saiba que uma das formas de você ser remunerado é com aprendizagem. É com a chance que lhe é dada de aprender enquanto você faz um determinado trabalho. Já vi estudantes saindo da faculdade de Direito que não sabiam nem o que era o distribuidor de um fórum. Não sabiam nada do ponto de vista prático. Então, é muito importante que você comece a fazer qualquer coisa que seja da sua área, junto com alguém que já tem experiência prática. Então, faça estágios. Não perca essa oportunidade. Eu, infelizmente, na minha faculdade de Direito, eu não consegui fazer estágios porque eu estava trabalhando muito. Eu já era professor. Enquanto eu fazia minha faculdade de Direito, eu já era professor. Então, eu tinha praticamente todo o meu período tomado. A experiência prática que eu tive, que foi muito valiosa, mas foi uma experiência pequena, foi aquela experiência do escritório experimental. Já me ajudou muito e foi muito marcante pra mim. Mas não chegava nem perto da experiência dos meus colegas, que estavam já há um, dois, três, alguns até cinco anos durante toda a faculdade fazendo estágios num escritório de advocacia. Às vezes até mesmo do pai, da mãe, de algum tio, mas não interessa. Eu falei aqui do estágio na área de advocacia, na área do Direito, porque foi a área em que eu também me formei. Mas você pode fazer estágios em qualquer outra área. Em qualquer outra área, você vai poder ajudar alguém e, ao ajudar essa pessoa, você vai aprender de uma forma extremamente eficaz, de uma forma extremamente efetiva. Então, fazer estágios alavanca o seu crescimento. Não perca essa oportunidade. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, aperta o sininho preto para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar. Basta clicar no link que está aqui na descrição abaixo e você vai poder se cadastrar. Vai receber o link do e-book no seu e-mail e, depois disso, vai receber uma série de outros materiais do Método Como Estudar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.